Há uma crença de que o homem é livre para escolher a Deus e existe a outra afirmativa de que não, de que ele é caído e as escrituras falam isso. Ok, ali no Éden, tudo perfeito ali criado e Adão pecou juntamente com Eva, os dois pecaram ali. Mas se a gente analisar os fatos, se a gente analisar ali o ambiente em que o pecado aconteceu, havia ali o fruto que foi colocado por Deus, havia a árvore, havia a serpente, havia todo um ambiente para que aquilo acontecesse. Deus foi apenas permissivo em permitir que o pecado acontecesse ou de fato podemos chegar ao outro extremo de dizer que Deus causou o pecado? É, assim, há um grande interesse louvável, na verdade, nesse campo, um grande interesse em tentar inocentar Deus da culpa, da queda. Porque existem duas posições, uma delas, a posição mais reformada e calvinista, fala que Deus decretou a queda. E aí é uma discussão entre os reformados acerca da ordem como isso aconteceu. Se Deus primeiro decretou a queda, o primeiro decretou a eleição dos que seriam salvos. É a discussão que envolve o infra e o supralapsarianismo. Então essa discussão existe aí e os dois ali brigando, mas os dois dizem que Deus decretou a queda. Grande problema. Isso não torna Deus o autor do mal? Então a saída que é oferecida é oferecida pelos arminianos, dizendo, olha, Deus não decretou a queda, ele permitiu a queda. Só que quando você analisa a resposta dos arminianos, eles não resolvem nada. Se o objetivo é inocentar Deus, eles fizeram um péssimo negócio. Um péssimo advogado aí. Não, são péssimos advogados, porque note bem, se eu permito que alguém, primeiro, eles trabalham com a pré-ciência. Se eu sei que você, se eu colocar você nesta sala, você vai se apropriar desse microfone. Eu sei, eu previ o futuro, eu conheço o futuro, eu sei que se eu colocar você nessa sala, você vai pegar esse microfone e se apropriar dele. Eu faço o seguinte, eu sabendo que isso vai acontecer, eu construo a sala, coloco o microfone aqui. Pedestal. Coloco o pedestal, deixo a porta aberta, ponho você aqui dentro. Ligo o ar. Ligo o ar. Faço você ver o microfone, porque a árvore da ciência do bem e do mal foi colocada no meio do jardim, não foi colocada no lugar escondido, foi no meio do jardim. Eu coloco o microfone no lugar mais chamativo da sala e falo para você, não mexa nele. Eu sei que você vai mexer e construir todo o ambiente para que você mexa. Aí você vai e mexe e eu digo, ah, eu permiti, eu não fiz nada pela madrugada. Se você, se o arminiano acha que isso inocenta Deus, eu não quero ter um advogado arminiano nunca. Então está mais para advogado Lula, porque não resolve nada. Então a grande questão que existe aí é a seguinte, tanto Calvino como Armínio, os dois entenderam o seguinte, olha, o modo como Deus trabalha com essa questão na sua providência, de tal maneira que o mal esteja dentro da sua providência e dentro aí até dos seus planos, no modo como ele usa o mal para atingir seus decretos, isso aí ele realmente faz. Deus usa o mal para atingir os seus propósitos, não há dúvida disso. Deus usa Satanás, Deus usa homens perversos para atingir seus objetivos. O anticristo futuro, por exemplo. O anticristo que advira, ele vai usar o anticristo para realizar os seus propósitos aí escatológicos. Usou o império babilônico. Usou o império babilônico, Abacu que mostra isso. Judas Iscariotes. Judas Iscariotes. Tudo isso é decreto de Deus. Ele levantou a Babilônia, um povo blasfêmo para atacar Israel. A Babilônia é chamada de o machado de Deus. Altamente pagão. Altamente. Uma nação pecaminosa, pervertida, perversa e é conhecido como um instrumento de Deus para punir. E Deus levou o seu povo para lá. E Deus levou o seu povo para lá e tudo mais, usando aquele povo perverso. Aí, a resposta é a seguinte, olha. Deus usa o mal e o mal está presente na providência divina, nos decretos dele? Sim, está. O mal está. Como Deus faz isso sem se macular, sem se tornar culpado? Resposta de Armínio e resposta de Calvino. A forma como Deus faz isso, sem se tornar culpado, não nos foi revelada. Há coisas que são encobertas. A Bíblia não diz. A Bíblia não explica como Deus endurece o coração de Faraó e a culpa continua sendo de Faraó. A Bíblia não diz como Deus faz com que Faraó seja rebelde. Deus endurece o coração dele. E a culpa do endurecimento é de Faraó e não de Deus. Deus faz isso, mas a Bíblia não explica como ele faz isso. Aliás, quando o apóstolo Paulo levanta a questão e fala, ele coloca lá o questionamento na boca de um interlocutor imaginário, na sua diatribe lá. Ele faz o seguinte, ele imagina alguém questionando assim, de que Deus se queixa ainda? Por que ele se queixa? Por que ele reclama então? Por que ele reclama quando alguém faz o mal? Se ninguém jamais resistiu a sua vontade. Se ele vai lá e endurece o coração de quem quer e amolece o coração de quem quer. Por que ele reclama então quando alguém fica com o coração duro? De que se queixa ele ainda? Ninguém pode resistir a sua vontade. Resposta do apóstolo Paulo, quem és tu? Para discutir isso com Deus. Para discutir isso com Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo não responde a pergunta e dá uma bronca em quem perguntou. Então se você está ouvindo o rádio agora e está perguntando isso, ah, então Deus não pode reclamar de nada. Todo mundo, as pessoas têm o coração duro por culpa dele e para reclamar do que? O apóstolo Paulo tem a resposta para você. Quem és tu para discutir isso com Deus? Deus faz o que quer. Ele pode de uma mesma massa fazer vaso para honra e vaso para desonra. A conversa está muito boa, mas a gente vai dar aquela pausa, tomar aquela água. Só um pouquinho aí que é interessante, pastor, como Deus permite até que os rebeldes levantem o punho contra ele. Sim, até isso. Né? É verdade. Se Deus não concedesse isso, nem punho eles teriam. Tchau. 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 Tchau.